De férias escolares, as crianças passam mais tempo em casa e com isso aumenta os riscos de acidentes domésticos. Para falar sobre esse assunto, nós vamos convidar agora a repórter Sabrina Barbosa, que falou com o coordenador de pediatria do Hospital de Trauma. Na tela. Oi vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Estamos no mês de janeiro, é o mês das férias escolares. E por isso a criançada continua sendo vítima de diversos tipos de acidentes domésticos. É preciso ter muito cuidado. Inclusive no ano passado, o ano inteiro, entre janeiro e dezembro, o Hospital de Trauma aqui em João Pessoa constatou pelo menos 8 mil acidentes com crianças, acidentes em ambientes domésticos. A gente sempre orienta anualmente, principalmente nesses meses de férias, que as causas mais importantes de atendimento aqui no Hospital de Trauma, que é a referência, é queda em gesto de corpo estranho. Então chama bastante a atenção, principalmente esses dois tipos de atendimento aqui, respondendo por cerca de 65% do nosso rol de atendimentos aqui, na nossa urgência pediátrica. Nessa questão das quedas, quais são as lesões mais comuns de acontecer? E assim, em que momento o senhor pode alertar aos pais para evitar uma gravidade maior? E se já teve casos, por exemplo, nesse começo já de ano, com alguma gravidade específica? O que mais chama a atenção, principalmente relacionado à queda, é quando acomete a cabeça, realmente, quando vem com alguma sinomatologia do sistema nervoso central, principalmente a criança que habitualmente ela é espertinha e de repente ela fica hipoativa, fica com muito sono, de uma maneira, de outra forma, inexplicada, ou então apresentando convulsão, uma nítida alteração do estado de consciência, fugindo ao que habitualmente ela apresenta. E é. Nesses casos, doutor Roberto, tem que vir aqui para o Hospital de Trauma, não esperar e nem fazer algum tipo de procedimento em casa? Existe algo que o pai e a mãe possam fazer ali até antes mesmo de dar entrada no hospital? Isso. Na realidade, a conduta não é vir de imediato para o hospital. É que os pais acionem, ou então acompanhantes acionem o 192, que é o SAMU, porque existem manobras, até a maneira como você pega na criança. Isso tem que ser feito de uma forma muito específica e profissional, para que a criança chegue aqui no hospital em estado de segurança. Esse período de férias também é muito comum os pais levarem os filhos a áreas de piscina, ao banho de mar, e também afogamento é uma questão que nos preocupa bastante. Como é que você vê essa questão da preocupação nos banhos em rios, mares e até piscinas, para evitar o afogamento? E no caso de acontecer, os procedimentos mais básicos e imediatos, doutor? Isso. Apesar de sermos a referência também para afogamentos, graças a Deus a quantidade de atendimento referente a esse tipo de acidente não é tão expressivo. Então a gente sempre alerta, porque os casos que chegam a vir aqui para o hospital são casos muito graves. Algumas vezes, infelizmente, vão a óbito. A gente chama muita atenção que esses acidentes, eles não só acontecem em áreas de mar ou piscina, eles acontecem também em casa, no banheiro. Uma lâmina d'água mínima já pode ser responsável por um afogamento. e, infelizmente, algumas vezes a criança vai a óbito em cena, às vezes em casa mesmo, na piscina. E que a gente sempre alerta, quanto maior o tempo de submersão, um acidente por submersão, maior vai ser a gravidade. E se a criança voltar ao estado de vida, que é o que a gente sempre torce, a quantidade de sequela vai ser mais expressiva. Ou seja, no geral, é nunca deixar essa criança sozinha, né? Nunca deixar a criança sem a vista de alguém adulto por perto. São algumas situações práticas que a gente pode ter dentro de casa, observar ambientes em que podem estar escorregando, alguns ambientes em que tem materiais ali que podem cortar, diante de uma queda, diante de qualquer habilidade, que a gente sabe que criança gosta de muito movimento mesmo. Então, nessa questão de estando no período de férias dentro de casa, a observação de um adulto também é necessária para evitar qualquer tipo de acidente. E volto com vocês direto aos estúdios da TV Arapuã. Obrigado, Sabrina Barbosa.